Depois da confraternização dos caramelos do Norte e do Sul, Cleitinho Fubá e Pelapeido saem com suas gangues para passear pelas ruas do bairro. A paz não durou muito tempo, e Cleitinho Fubá pergunta a Andrezinho Pernilongo quem foi que roubou o último pedaço de carne. Cleitinho diz que estava guardando o melhor pedaço para o final. Andrezinho diz que foi Irineu que roubou junto com Jubileu. Cleitinho diz que Jubileu vai ter que roubar um pedaço de carne lá no território dos rajados e dividir com todos. Enquanto isso, Pitoco Xulé dá uma mijada em Junim Pereba, mostrando que ele é o rei no território dos pigmeus. Pitoco cisca tanto que parece até uma galinha. Junim fica irritado e rosna com raiva e diz que não tem medo de ciscado. Será que Junim Pereba vai ser o rei dos pigmeus ou vai ser Pitoco Xulé? Pelapeido diz para Cleitinho Fubá que é melhor não roubar carne hoje, que dá para eles comerem o arroz com passas que sobrou. Cleitinho diz que não aguenta mais arroz com passas. E Leleu Coceira Júnior está batendo uma bolinha com seu amigo, Peppa Ping. Leleu Júnior sabe dominar a bola como ninguém. A bola corre rápido e Pedrinho Maromba esconde a bola. Leleu Júnior avisa que seu pai é o braço direito de Cleitinho Fubá e é melhor ele entregar a bola ou vai se dar mal com a gangue de Cleitinho Fubá. E o gigante teloeiro cambita está perdendo a luta com a árvore divina. Teloeiro não desiste fácil. Vai teloeiro, você consegue! E no Morro dos Sibitos, Birubiro e Zelito se encaram. Birubiro está morrendo de medo de Zelito. Já Zelito também está com medo de Birubiro. Birubiro olha para os lados e não vê ninguém. Cria coragem e diz que é melhor andar bem devagarinho. Vai se aproximando de Zelito aos poucos. Já Zelito está paralisado de medo. Birubiro vai se aproximando e a cada passo vai perdendo o medo. Olha para Zelito e viu que era o seu primo. E os dois saem correndo de felicidade. Imagens flagram a turma de Cleitinho Fubá detonando o carro da dona de Pedrinho Maromba. Cleitinho Fubá fica vigiando e Jubileu Faísca fica tentando quebrar o limpador de parabrisas. Pedrinho Maromba roubou a bola do filho de Leleucoceira. E agora a coitada da dona dele, Rita de Cássio, que vai pagar o pato. Jubileu tenta arranhar o capuz. E Cleitinho Fubá chama Juninho prega peido e diz para ele ficar vigiando que ele vai ajudar Jubileu a destruir o carro da dona de Pedrinho Maromba. Pega impulso e sobe no carro. E Jubileu dá uma bela sentada no parabrisas, enquanto Cleitinho tenta achar alguma coisa para puxar os fios do motor. Eu não sei onde Pedrinho Maromba estava com a cabeça na hora que roubou a bola de Leleucoceira Júnior. Ele é louco em mexer com a turma de Cleitinho Fubá. Jubileu Faísca diz a Cleitinho que achou alguma coisa para puxar. Começa a pular em cima do capuz tentando puxar a antena, arranha um pouco mais e vê que está quase saindo. Coitadinha de Rita. Enquanto isso, Pela Peido está indo sacar o dinheiro para a festa de final de ano. Cleitinho Fubá foi encurralado por Crispim do Milho. Ele soube que Cleitinho Fubá detonou o carro de Rita de Cássia. Crispim ataca Cleitinho Fubá com tudo. Mas Cleitinho Fubá é ágil e desvia dos ataques de Crispim. Crispim é muito amigo de Pedrinho Maromba. Essa confusão toda. É culpa de Pedrinho Maromba que pegou a bola de Leleucoceira Júnior. Cleitinho Fubá fica irritado com a ousadia de Crispim do Milho. E junto com Jubileu Faísca, chama alguns membros da gangue e diz que vai dar um jeito em Crispim e em Pedrinho Maromba. E pede para Andrezinho Pernilongo falar com Pela Peido. E diz que precisam juntar a gangue dos caramelos do Sul e do Norte. Andrezinho diz que Pela Peido está viajando no Amazonas para pescar. Mas vai dar um jeito de avisar a ele. Enquanto isso, Pela Peido está passeando de barco com seu amigo Junim Preá e Zeca Bicutu. Pela Peido veio no Amazonas para relaxar e tirar umas férias. Mas pelo andar da carruagem vai ter que voltar e ajudar Cleitinho Fubá. E Crispim do Milho quer acabar com Cleitinho Fubá e chamou os caramelos renegados para cercarem Cleitinho. Cleitinho, mesmo cercado, parte para cima dos caramelos renegados e mostra a todos o porquê de ser tão poderoso. Amora a fuxiqueira, está vendo tudo. E manda uma mensagem para Andrezinho Pernilongo. Enquanto Cleitinho Fubá tenta sobreviver aos caramelos renegados, Jubileu Faísca está falando com Bironho Cuacua, membro dos renegados. Andrezinho Pernilongo chama Jubileu Faísca e diz que recebeu uma mensagem de Amora a fuxiqueira e que Cleitinho Fubá está sendo atacado pelos caramelos renegados e que foi Crispim do Milho que contratou os caramelos renegados para dar enfim a Cleitinho Fubá. Andrezinho Pernilongo diz que é melhor pedir ajuda e Jubileu vai até o Coronel Teixeiro Upeido e pede para ele ir salvar Cleitinho Fubá. O Coronel Teixeiro Upeido dirige sua viatura até o Morro dos Sibitos e vai salvar Cleitinho Fubá dos caramelos renegados. E o Coronel Teixeiro Upeido chegou com tudo e expulsou o líder dos caramelos renegados e salvou Cleitinho Fubá da emboscada que Crispim do Milho armou. Leleu Coceira e o Coronel Teixeiro Upeido tentam acordar Cleitinho Fubá. Cleitinho está muito cansado, lutou com uns 15 caramelos renegados sozinho. E se não fosse o Coronel Teixeiro Upeido era o fim de Cleitinho Fubá. Durma bem e se recupere meu amigo Cleitinho Fubá, você merece um descanso. Enquanto Cleitinho dorme, Zé Corote e Chicó Mosquito capturaram o filho de Pedrinho Maromba. Zé Corote diz a Smigol que só quer saber onde Pedrinho Maromba está. E assim que souberem, eles vão soltá-lo no Morro dos Sibitos. E lá na Vila da Folha Seca, Firmino Vagalume está se exibindo com o seu novo presente que ganhou de Papai Noel no Natal. Ele amou esse presente! Enquanto o felino da Tasmânia está muito irritado. Coitadinho só ganhou uma bolinha de pelo no Natal e não quer saber de conversa com seu dono. Cleitinho Fubá, Pela Peido e Jubileu Faísca vão atrás de Crispim do Milho no Morro dos Sibitos. Eles escutam a voz de Crispim do Milho e sabem que ele está por perto. Pela Peido diz para Cleitinho que é melhor eles darem um tempo aqui. E se Crispim der mole, eles pegam Crispim hoje e fazem um frango assado na brasa. Cleitinho Fubá diz para Pela Peido e Jubileu Faísca ficarem atentos. E que os caramelos renegados podem estar por perto. Pela Peido diz que está muito atento e acha melhor marcar território com uma bela mijada. Marca mais um território e dá uma ciscada demonstrando que é muito forte. Jubileu diz que assim estão chamando muito atenção e é melhor irem para um lugar mais escondido. Eles acham uma sombra e ficam de bituca só esperando Crispim aparecer. De repente, Jubileu vê Crispim do Milho correndo com seu sapato. Jubileu diz que é fim de ano e é melhor deixar Crispim aproveitar o ano com sua família. E que depois dão um jeito em Crispim e em Pedrinho Maromba. E um feliz ano novo para todos que acompanham os animais da zoeira. Que em 2024 vocês tenham muita saúde, paz e prosperidade e um abraço de Cleitinho Fubá e sua turma. Leleu Coceira pergunta a Cleitinho Fubá se eles conseguiram pegar Crispim do Milho. Jubileu Faísca vem correndo e diz que deixaram Crispim se divertir com a família no fim de ano. Leleu Coceira fica irritado e diz que era para eles terem acabado com Crispim. E Jubileu diz que deixou ele passar pelo menos o ano novo com sua família e só depois que vão acabar com Crispim e Pedrinho Maromba. E diz que a prioridade agora é se divertir nas férias. E manda Juninho Emprega Peido ir chamar Pela Peido para eles irem para a praia. Juninho Emprega Peido corre até Mariquinha Chupeta e diz que Jubileu está chamando Pela Peido e os outros para irem para a praia. Mariquinha Chupeta sai correndo para avisar e pergunta em qual praia vai ser e Prega Peido diz que vai ser na Praia das Chibatas, lá na Zona Sul. Pela Peido diz que não sabe onde é a Praia das Chibatas e Andrezinho Pernilongo diz que é por trás do Morro dos Sibitos. Pela Peido diz que eles podem ir na frente, que vai mandar Cleitinho Fubá roubar umas farofas com carne e depois vão. Leleu Coceira e os Caramelos do Sul pegaram uma carona para ir para a Praia das Chibatas. Jubileu Faísca e Juninho Emprega Peido estão muito animados com a união dos Caramelos do Sul e do Norte. E enquanto isso, Cleitinho Fubá está em um restaurante. Vendo uma sacola com farofa e carne dando bobeira, ele pega a sacola com a farofinha e sai correndo. Enquanto Cleitinho roubava a farofa, Juninho Fonseca estava procurando algo para roubar. E viu uma sacola de pão dando bobeira, pega a sacola e sai correndo. Leleu Júnior e Itachi Whiscas estão brincando, enquanto espera por Pela Peido e Andrezinho Pernilongo para irem à praia. Enquanto isso, Chicó Mosquito já está curtindo a praia e passeando de caiaque com o seu dono. Jubileu Faísca e Leleu Coceira chamam Chicó Mosquito para brincarem de pega-pega na praia. Chicó Mosquito aceita e sai correndo atrás de Jubileu Faísca. Essa brincadeirinha está muito legal. E Chicó Mosquito está procurando a farofa que Cleitinho Fubá escondeu na praia. E de repente ele escuta uma música de forró. É Francisquinha Dengosa dançando um forrózinho. Ela chama ele para dançar e ele aceita. E Chicó Mosquito então começa a mostrar o seu talento de dançarino para Francisquinha. Chiquinha fica de boca aberta com a malemolência de Chicó. Então Chicó Mosquito chama Francisquinha para irem para outro lugar. Francisquinha aceita. E de repente eles acordam agarradinhos na cama de Francisquinha. Eita! Que a noite foi boa para Chicó Mosquito. Chicó! Seu folgadinho! Agora você vai ter que se casar com Francisquinha. Ou Geraldão, o pai de Francisquinha, vai lhe capar. Enquanto Chicó e Francisquinha estão agarradinhos, Leleucoceira está indo embora da praia. Ele aproveitou muito bem. Só não aproveitou igual a Chicó Mosquito. Enquanto Leleucoceira volta para casa, Chicó resolve ficar mais um pouco com Francisquinha. E brincam muito. Eles formaram um belo casalzinho, né pessoal? Enquanto Cleitinho Fubá e os Caramelos do Sul e do Norte curtem seu último dia de férias, Crispim do Milho está tocando o terror no Morro dos Sibitos. Crispim trancou o portão e não deixou Leleu Júnior e Fuinha conversarem com Amélia Carrapicho. A esposa de Crispim Bebel Jararaca está comendo toda a ração de Amélia. Amélia tenta enfrentar Bebel, mas sabe que pode se dar mal. Enquanto isso, Crispim do Milho está treinando o seu melhor soldado, Guli Guli Muncusá. Esse soldado altamente perigoso já lutou na Guerra das Pipocas. E foi lá nessa Guerra das Pipocas que ficou conhecido por sua habilidade de cuspir milho em seus adversários. Boatos dizem que ele uma vez cuspiu um milho a cinco quilômetros de distância e acertou Patonildo, que não resistiu e partiu para melhor. E Pelapeido pegou uma carona e está voltando para casa, quando Pelapeido e Cleitinho Fubá souber que Crispim está aprontando no Morro dos Sibitos. Tenho até pena de Crispim.